Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal de G-Garage. Ora, é segundo de hoje, uma nova DLC de Rebox, SCS em parceria com Kassenbohr, apresentação em plena IAA na Alemanha, coisa muito boa. Nova DLC de Rebox, como já tinha referenciado, talvez a DLC de Rebox com mais conteúdo no seu lançamento, bastante conteúdo até, alguns modelos, como dá hábito também, os acessórios dos caminhões, bastante conteúdo mesmo, com bastante qualidade e até com uma pequena referência única no ETS2, do qual eu já vou falar e compararmos, fazemos aqui uma pequena comparaçãozinha. Senhores, vou-me deixar de grandes conversas, vamos passar diretamente ao Quintrança, que é mesmo a DLC. Vamos fazer aqui esta pequena olhada pela DLC, que está bastante boa, posso garantir. Ora, são 7 os modelos de Rebox, para os mais entusiastas não temos frigorífico. Eu sei que o pessoal gosta muito dos modelos frigoríficos, mas a Kassenbohr, pelo menos até ver, penso eu que ainda não tenha autorizado nenhum frigorífico, ou a ETS2 não estivesse nos seus planos para já, ou não estivesse mesmo. Agora, vamos passar aqui ao primeiro, um furgão, o que eles chamam KSBT, furgão, ou seja, pensou que nem é isotérmico, é mesmo só um furgão, com opções apenas desta caixa, dois tipos de eixos, ora, dois eixos afastados com o traje direcional, e os três eixos fixos. Pinturas, bastantes da Kassenbohr, a Kassenbohr pôs bastantes pinturas no jogo, para os seus robocos, ora, preta com a Kassenbohr, a branca, depois temos aqui, algumas curiosas, my eixos down here, ou dead steering axles, ou seja, os meus eixos estão aqui, e depois em ponto de exclamação, ou aqueles eixos direcionais. Ora, aqui, na parte, ora, em alemão, o poder da técnica, e isto é, Kassenbohr, aqui em inglês, juntos, para os próximos 125 anos, penso que, ah, ainda tenho aqui mais, ora, engenhosidade desde 1893, Kassenbohr, aqui com o empregador, e alguns selos de qualidade e de algumas features deste robocos, uma pena, podemos dizer que é mais leve em relação a algumas pinturas mesmo, por aqui abaixo, acho que este aqui não tem mais nenhuma, e sempre aqui com o logo traseiro, Kassenbohr, ora, opções nestes robocos, vamos começar aqui por este lado, ora, o típico extintor, nas pernas de suporte, aqui os vários paraciclistas, entre, um paraciclistas com caixas maiores, mais pequenas, de alguns modelos diferentes, não esquecendo que muitos destes paraciclistas são em tudo semelhantes aos da Tirsen, sendo a Kassenbohr uma marca do grupo Tirsen, o que também ajudou um bocadinho a que estivesse no jogo, vocês podem ver, semelhante a algo que vocês já conheciam, digo-vos qualquer coisa, não, estes paraciclistas, em tudo iguais, semelhantes aos da Tirsen, cá está, depois temos os pintados, alguns dos modelos pintados também, bastante engraçados, não se pode dizer o contrário, algo originais, coisa que temos visto na Tirsen, e muito material que eu até acredito que, em termos de 3D, a CS tenha aproveitado, e como não devendo à marca-mãe do grupo, tem um EN sem fim de paraciclistas diferentes, é uma coisa estupenda, 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 estupenda. Não há nada a dizer, é um sem número, não os contei todos, mas tem mais de 20 versões diferentes. Ora, na parte de trás dos robocs, as caixas plásticas maiores, mais pequenas, rodas de suplente, caixas pintadas, combos entre rodas de suplente e caixas, aqui na parte de trás duas opções, aqui os para, tipo para-choques, aqui em borracha ou em metal, para-choques temos, ora, alguns tipos, ora, o primeiro com um euro-point, um segundo com um euro-point a leds, um terceiro com os foróis no negro, o símbolo Kassenbohr, vou aqui acender, vocês podem ver, o símbolo Kassenbohr, aqui outro modelo, também com os foróis a leds, que já conheciste alguns outros modelos, e o pintado com os tradicionais leds a redonde, já bastante conhecido, e dois tipos de opção de paralemas traseiros. Aqui também na lateral o mesmo tipo de caixas, pequenas, grandes, rodas de suplentes, pintadas, combos, por aí fora. Aqui na outra lateral, o outro sem número de paraciclistas, que é qualquer coisa, vocês podem ver, eu estou aqui a passar a lista para baixo, e é um sem número de paraciclistas que o jogo tem. Desgraçados os modos que tiverem que fazer as templates para isto, enfim. Quem corre por gosto não cansa. E é este o furgão da Kassenbohr. Passando aqui para o modelo mais simples de lona, ou seja, a lona mais simples da Kassenbohr, o simples aqui com dois tipos de carroceria, ou seja, aqui a lona sempre em cinzenta em cima, ou a pintura a condizer, o tipo de chassis é apenas este, ou seja, isto é uma lona completamente normal, um robó com lona completamente normalíssimo, também com algumas pinturas da Kassenbohr, entretanto, com todas as outras do jogo base ideal ser. Ainda está, tal como aparecia no furgão, temos aqui estas pinturas e mais algumas até. São bem bonitas, atenção, não se pode dizer que a Kassenbohr perde em publicidade e em marketing, porque um robó que esteja na rua com este tipo de pinturas é algo que chama atenção e que faz, sem dúvida, uma publicidade na marca enorme, porque não era algo que se passe completamente despercebido. Tem muitas, muitas mesmo. Opções. Na frente do robó, agora, a parte da bolsa plástica para metermos documentação etc, tintores ou caixa de ferramenta. Nas pernas de suporte também, aqui, extintores. Um sem número de paraciclistas, pintados com caixas etc, por aí fora, não os vou mostrar todos porque o vídeo vai ficar, já de si não vai ficar bem. Aqui, em relação aos paralamas, às passagens, não neste caso, às passagens de roda, temos três modelos ao standardizado, ou seja, uma atrás e uma à frente aqui, esta faixa de proteção em cima. Temos com a divisão entre dois, entre o primeiro e o segundo e o segundo e o terceiro, e o independente, em redondo. Pessoalmente, um gosto pessoal, a que eu prefiro, é quase sempre esta. E é também uma das mais vistas na entrada. Na traseira, mesmo tipo de opções, caixas plásticas grandes pequenas, rodas polentes, pintados ou combos. Atrás, o mesmo número de para-choques dos furgões, normais, aeropoints, com logos, LEDs, etc, por aí fora. Aqui a mesma coisa, as mesmas caixas e aqui na outra lateral, exatamente o mesmo número de paraciclistas, etc, por aí fora. Com caixas, sem caixas, pintados, com caixas, vários modelos, etc. Vamos passar aqui uma lona diferente. A diferença desta lona é que os eixos são mais recuados e as pernas também estão mais atrás, sendo aqui a parte do chassi à frente mais longa em relação que às pernas. Até para que seja possível encaixar o tipo de tractores mais longos, etc. O que é que esta lona tem de diferente? É a configuração do chassi mesmo. Ou seja, os eixos estão mais posicionados atrás no chassi, para uma melhor distribuição de peso. Podendo ter esta lona outro tipo de chassis, que são os duplos, como já lavamos. O tipo de caixas é a mesma coisa. Ora, pode ser lona superior cinza ou pintura. Tipo de chassis. Ora, temos este, cá está. Temos o com a roda, o eixo de trás direcional. Fazendo menção àquela pequena problema que eu ia falar, que eu falei no princípio do vídeo que ia falar. Tem a ver com isto. Temos a longa 15 metros. E a com quatro eixos, ou seja, três e um direcional. Pinturas. Temos muitas mesmo. Ok. Muitas não querem mudar. Algum erro de jogo. Talvez. Não sei qual é que foi o bug aqui, mas não interessa. Não. Estão as três indicadas à mesma pintura. Engraçado. Várias. Ok. Ponto. Um bug de jogo. Visto que eu não estou a utilizar um perfil, não utilizo nenhum tipo de modo. Continuando, ora opções. As mesmas aqui na frente. Caixa de ferramenta, extintores, bolsa plástica. Aqui extintores também nas patas de suporte. Aqui o tal número sem fim de paraciclistas. E aqui os vários tipos de passagem de rodas. Aqui o standardizado. O dividindo entre eles todos. E o independente. E aqui até com uma pequena proteção para ciclistas. Bom, bom. Aqui no eixo. Está engraçado, sim senhor. Para jogos traseiros são só três modelos. Ao invés de serem quatro. Não sei explicar o porquê. E o número de opções cá atrás para borracha ou metalizado. É a mesma coisa. Penso que mudo. Deixo. Na questão de número de eixos. Mas. Poucas diferenças. Vamos ao double. Ou seja, um ASTC neste caso. Se calhar por assim. Não sei por onde. Como é que se vê melhor. Será assim. Será assim. Mas pronto. Não importa. Ora também o mesmo tipo de coisas. A parte de cima pintada ou sempre em cinza. A possibilidade de o primeiro rebote ter três. Um doli com dois. E o segundo rebote com três. Ou o primeiro rebote dois. Um direcional. O doli com dois. Desculpa. E o último com três fixos. Pinturas as mesmas. Da DLC. E DLCs do Bojogos. Pinturas base. E prémios de time. Número de acessórios. O mesmo dos outros. Ou seja, para ciclistas. Aqui as passagens de roda. Cá está. Aqui. O standardizado engate. O mesmo tipo de traseira. Como. Para-choques. De encosto. Aqui. As. Passagens. As. Paralamas traseiros. No doli. As opções únicas. São apenas de. Trocar as rodas. Numa opção de. Trocar para-choques. Dois. É sempre o mesmo. Doli. E. No segundo. Reboque. O mesmo tipo de opções. Que teríamos. Que se tivéssemos. Só. Exatamente. O mesmo número. De opções. É esta a diferença. Destes. Chassis de lona. São. Como vocês podem ver. Que o segundo é igual. Mais recuado. Deixo em relação ao primeiro. O engraçado. É que isto é. Uma das primeiras. No Euro Truck. Pois. Aqui a versão. Cá está. Esta versão. Consegue chegar. Também. Aos 32 metros. Normal. Pela Europa fora. São 30. Tirando da parte. Escadinava. Normal. São 30. E aqui temos. Uma versão. 32 metros. Continuando. A avaliar. Os robloques. Do jogo. Ora. Porta contentores. Um tipo de robloque. Que tem aparecido. Nas últimas DLCs. Um vários. Chassis. Ora. Temos. Onde. Vou passar. A parte. Acessórios. Exatamente. Assim. Vamos poder. dar um robloque. Ora. Chassis. Ou já usuais. De qualquer marca. Ou seja. Um. 20 pés. Condentor de 20 pés. Vocês podem ver aqui. Condentor de 20 pés. O. 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 3A extensível. Em 20 vezes 2 pés. 2 vezes 20 pés. Peço desculpa. Tirando aqui. A carga. Vocês virem melhor. O robloque. Ou. A versão. 40 pés. Atenção. Isto é alterável. Dentro do jogo. Através da tecla F7. Que é uma coisa que o pessoal. Talvez se esquece. Podemos alterar os porta contentores. Desde que eles estejam. Que eles sejam. A versão extensível. Para podermos. Jogar com vários tipos. De contentores. Longos. 2 vezes. Ou 20 pés. Agora. Tirando a carga. Pinturas. Temos. O. 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 O vermelho. E o cinzento. São cores. Ah! E o blanco. São cores originais Kassenboheir. Diga se disser em secar ou laranja é muito bonito. E entretanto cores personalizadas. Ou cores metalizadas. Para ciclistas. Kassenboheir. Nenhum deles é pintado na não ser as caixas. aqui passagens de roda não, estandarizado ora, temos também os encostos de cais em duas versões para choques também temos três ora, o Kassenbauer com os logos nos faróis e o pintado e aqui a passagem para lá, mas traseiro da Kassenbauer ok, umas coisas engraçadas até já se e tudo não está muito mal não senhor está engraçado mudou o seguinte que é uma coisa que poucas DLCs têm uma prancha rebaixada uma que me lembra acho que só a em DLCs é só mesmo a Schwarzschmuller que tem ora, tipo carrossis são sempre o mesmo, chassis também são sempre os mesmos, ou seja, dois eixos dois eixos fixos e um direcional, o traseiro pinturas também, ora o preto da Kassenbauer, o azul, tudo cores originais Kassenbauer e depois temos as personalizadas e a metalizada ora, aqui opções começaria a desenhar são poucas, não é? aqui a parte de extintor aqui os paraciclistas também só um único modelo aqui a única parte de rodas e aqui na traseira temos temos ora o standard standardizado, ou seja, sem rampas ou com rampas hidráulicas para os jogos temos agora dois modelos Kassenbauer os varões ao normal e os parlamas atrás é o que tem neste modelo de revoque tem uns pormenores engraçados de revoques para aquele ora para transportes especiais ou seja, pranchas extensíveis cujo a entrada do material é feita pela frente ou seja, esta parte é destacável novamente temos que nos mudar aqui de perspectiva talvez talvez assim não difícil de mostrar de qualquer maneira pronto tentarmos se nos mudarmos aqui a andar a pé será mais fácil de mostrar ou talvez não mas pronto vamos aqui mostrar sem cair aqui na rampa o único modelo de caixa ora temos um extra o extra rebaixado que são extensíveis ora aqui temos com pinos para porta-contentores uma opção engraçada neste tipo de revoques ou aqui com a prancha em baixo fechada com o coiso madeira e uma em madeira claro que a maioria das empresas optam por ser aberto devido ao menos peso e quanto menos peso tem o revoque mas pode transportar em carga bruta chassis ora temos aqui o de dois eixos isto é a versão normal e depois temos o extensível que também é alterável dentro do jogo isto temos a versão de três eixos normal e a estendida pinturas as mesmas cores da caça de borra o preto azul o cinza laranja silver aqui o silver branco e as cores normais e metálicas opções pouca coisa se pode trocar neste revoque a não ser aqui a parte de do parlamas traseiro é a única coisa que aqui se pode pôr como opção e por último o último modelo orma-se externa química temos que mudar aqui a vista disto cá está assim ou assim externa química agora com duas vertentes ora o se torna química cromada com o par o chassi a cinza por sempre ou o pintado se escondem o menu aqui é a cor do chassi que vai mudar mediante a seguir se há aqui o exemplo ou no encromado se nós tirarmos a pintura da caça de borra podemos pôr qualquer outro tipo de pintura que o chassi é sempre da mesma cor enquanto que se pusermos a versão pintada o chassi vai trocando de cor conforme as esquinas vocês podem ver pronto será que há a versão caça de borra ora isto é uma externa química para ácidos e hidróxidos não tem outro tipo de transporte com algumas opções aqui nomeadamente para ciclistas temos agora constintores com caixas rodas suplentes que nos descorram neste caso etc aqui temos a parte de tubos podem ser em plástico cromados ou pintado e em double aqui estandarizada as luzes aqui a parte de rodas é sempre igual aqui a parte traseira temos a opção de extintor reservatório de água ou caixas pintadas ou cromadas aqui a opção de da escada ser em ferro ou pintada os para-choques atrás a opção com logo caça de borra ou em leds pintado também o paralamas traseiro aqui nesta lateral a opção de também extintores reservatórios de água cofres em plástico pintura cromados e também deste lado a opção dos diversos opções de tubos agora como vocês podem ver aqui a cisterna química para acabarmos o conteúdo desta DLC portanto não podia deixar de ser nos camiões temos a opção a opção de acessórios de cabine então vamos ter aqui o filtro e pôr a DLC caça de borra aqui em cima temos a opção dos dados os dados de pendura que em vez de ter as pintas de qualquer dado tem os símbolos da caça de borra ou logo da caça de borra aqui parte aqui do banco também o boné aqui em baixo acho que também não tem nada ok aqui a almofada caça de borra aqui um cobertor caça de borra ou o boné são penso eu estas as opções desta DLC para o interior dos veículos vamos passar agora em game para eu mostrar uma curiosidade que eu tinha dado o spoiler no princípio do vídeo este é um roboc furgão de logo dos primeiros que nós tínhamos visto então eu vou mostrar aqui mais a promenor cujo o segundo eixo é direcional então eu vou pôr aqui no tipo de câmara para se ver melhor cá está cujo eixo traseiro é direcional mas com uma particularidade é a primeira vez que a SS num roboc pôs um eixo direcional rígido que é um eixo direcional rígido é um eixo eu vou fazer aqui com as minhas mãos vou tentar fazer assim é um eixo cujo quando o vira no roboc ele vira assim ou seja, o eixo vira todo diferente dos eixos normais que viram como se fosse um carro na direcional este não vira completo é uma primeira no ETS2 e eu até vou vos mostrar aqui vou fazer aqui uma pequena manobra para vos poder mostrar o que é isto o que é isto vocês vão ver que o eixo eu até vou passar aqui antes de fazer a manobra vou passar aqui mais a pormenor vocês podem ver é um eixo rígido e que tem ali a parte circular agarrado ao chassi que ele vira por todo os únicos robocos a terem isto são os de SES que faziam a mesma função irreal que a SES tinha posto assim o que eu não sei explicar que ainda não experimentei é se a SES ao fazer isto ou ao implementar isto dentro do jogo este tipo de função direcional dos robocos se alterou os seus de base é coisa que eu posso experimentar e até falar num próximo vídeo mas para já então vamos aqui ver vamos tentar aqui mostrar mais a pormenor vamos fazer aqui um bocadinho tudo mais atrás para eu tentar virar aqui completamente o roboc vou pôr aqui noutra câmara que será mais fácil de vos mostrar isto não é fácil de estar a fazer as coisas todas ao mesmo tempo isto não é fácil de estar a fazer as coisas todas ao mesmo tempo e vocês vão ver que o eixo roda por completo e vou tentar aqui acompanhar com a câmara vou fazer aqui lentamente para que vocês possam ver bem o eixo roda por completo olha ali veem como a roda deste lado está o eixo está rodado completamente vou aqui usar a câmara mais de perto é uma primeira no ETS2 vou dar aqui a manola as rodas não viram em si mas sim com o eixo uma curiosidade engraçada no ETS2 vou dar aqui a manola já agora este modelo de reboque da Cassamborra agora vou aqui travar o veículo desligá-lo em plena segurança é o único modelo da Cassamborra que tem esta particularidade todos os outros com eixos direcionais atrás são eixos que viram são eixos fixos que apenas o a parte da roda vira ou seja, são eixos que são por direção hidráulica este também é mas é um eixo rotatório se assim quisermos chamar e a particularidade que agora gostava a falar para além desta parte do eixo do eixo rotatório como eu dizia os únicos reboques que tem essa particularidade dentro do jogo que tal e qual vou voltar a repetir não sei se foi mexido são os DSCS cá está não sei se vocês conseguem ver bem são os DSCS os únicos a ter esta particularidade a ter esta particularidade dentro do jogo agora é como vos digo não sei se esta parte in-game foi alterada porque funcionavam como se fosse apenas um umas rodas direcionais sem ser um eixo completamente rotativo SS bastante forte a trazer novidades ultimamente senhores é este o vídeo sobre a review da DLC Kassenbohar espero que tenham gostado aqui destes pormenores do vídeo é uma DLC com algum para mim o verídico de final é uma DLC com algum conteúdo os mais críticos dirão que é mais do mesmo mais reboques mais isto mais aquilo para mim continua no aspecto em que a SS traz novo conteúdo é sempre bom novo conteúdo de novas marcas do in-game ajuda a que este tipo de conteúdo apareça cada vez mais porque no mundo do negócio ninguém quer ficar para trás ninguém e é assim que as marcas vão sendo conquistadas é aparecendo uma a uma dentro do jogo e fazendo com que as marcas que não estão presentes fiquem reticentes e também possam abrir possíveis negociações licenças para que a SS traga este tipo de conteúdo para dentro do jogo não estava a dizer espero que tenham gostado do vídeo façam o vosso comentário partilhem com os vossos amigos partilhem as suas redes sociais deem um like e sobretudo espero que fiquem bem espero que tenham gostado de estar na minha companhia que eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí